E toda a vila da Solis de Guilherme, estrelados viciosos, por mais um matrimônio, amém, e de repente se machucou, até os carros, querendo voltar, eita, olha ali, amante, na frente, menina, na frente do avião, essa é para a sota, viu? Meu Deus, minha maria bonita, nós moramos, pra rodar ela de ir, na frente do avião, era destruir a festa dessa, porém, como no final, todas as flores, e logo se acabaram todas as dores, e começou o sucesso nesse festival, e este fundo do avião, o padre, em si, José Malagrino, decidiu declarar essa união, E assim, toda a quadrilha Julina sacode, e não elegrita, sim, doivo, e assim, por isso, toda a festa no vai, e assim, animada, todas as deus, e joga, e o Tiago Maria pode me levar, festejando tipo, elas, e as aprendas, e assim, dos doivos, foi assim que surgiu, Toda a história de emoção, entre Maria do rococó, e Zé Bode, assim, a festa toda animada, preparadas e preparadas, para também casar, as meninas do festejo, louca para pegar o buquê, e logo o seu noivo, você vai encontrar, quem pegará esse buquê, quem será? Obrigado.